E aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e hoje voltamos aqui com King Arthur. E mano, olha só, nível 21, galera. O acerto de contas. Mas será que é a última missão? Eu não sei, não tá com cara, né? Eu acho que tem muito jogo ainda pela frente. Bem, vamos fazer hoje, como ela é nível 21, a gente vai ter que fazer uma aqui secundária pra upar. Então pega essa aqui. Eu ia levar um mago, mas peraí. Tem alguém treinando? Não lembro. Pode colocar ele. Ó, torneio de cavaleiro, sobe de nível, tempo, uma missão. Esse aqui é barato, aí eu posso colocar mais um personagem. Peraí, peraí, pessoal. Muita calma. Mercador? Não. Távula? 3 mil. Que pena, hein? É, eu vou ter que esperar, mano. Cripta? Só deixa equipar o pessoal aqui. Ele, ele, ela... Não, peraí, vai ele. Não, ele, né? Ah, sim, está bom. Para ela. Movimento rápido em linha reta. Qual que é? Esse aqui, né? Não pode deixar. Vamos assim. Bora. Bruxaria do conselho do espinho negro. Pagã. 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 Caramba. Eu pensei que ele ia usar Um poder magnífico Ai, mano Deixa Nossa, o mapa é enorme A benção Aumenta o ataque, né? Vilarejo esquecido Ai, ai, viu? Opa Nossa, faz tempo que a gente não encontra bandido, né? Espinho negro Dano de veneno, hein, galera? Olha a armadura desses caras Que isso, véi? É 94 Maluco Paralisa Esqueci de usar Pois é Guarda o ponto Você vem pra cá Provoca Ele Fica cego? Nossa, roubado Excelente Peraí Muita calma Você pode focar Aqui Toma Congela Já era Você fica aí Eita, moleque Mano Só desse cara aqui Cegar Já ajuda pra caramba No combate, mano Cê é louco Ô, louco Que isso? Que roubo Maluco Paralisa Esqueci dele Oh, merda Vem aqui Mata Tá bom Boa Aqui já era, hein, mano Meu, o Mordred Está muito, muito Forte, galera Caraca Ele mata Três, quatro Em apenas um turno O que aconteceu aqui? Vê o que esses animais Doam a sua própria? Imagina o que eles fariam Se nós deixassem eles Regularem Avalon Cuidado Eles estão vindo Pode vir Aqui é meio estreito, né? Paralisa esse aqui Já segue Já segue esse aqui Você vem aqui Guarda os pontos, né? Ai, atordou Aí ferrou Aqui ele tanca Toma 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 Você Aumenta aqui Mentira Que isso aqui Atrapalha, cara Tá de brincadeira, mano Tem mais cara Tem mais cara vindo Toma 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 Que bom Tirei três Em uma jogada só Mano Tanca todo mundo Você, meu amigo Atacou Atacou Errado Eu vou ter que matar Com esse aqui Aê Pode Tancar Que não aguenta Mais um turno Cegueira Nossa, tá enchendo Mudança de plano Moleque Que isso, cara Meu Lascou ele aqui, ó Seguinte, ó Mata esse aqui Não vai matar, né? Então volta É, ele vai ter que voltar, mano Usa aí Cegueira Ali Porque a gente não vai atacar agora Já era O pessoal quer matar ele, né, mano? Boa Paralisa Ahn Ai Guarda pra próxima, então Passa Você consegue matar aqui, cara? Excelente Passou Acabou Muito dano nele, mano Que merda, viu? Está ótimo Você é o próximo, cara Você é o próximo Seu merda Bate em mim Ela vem aqui Tenta congelar Aí, perfeito Eu nem gastei, né? Ai, que noob Olha isso, que roubo Ele matou todo mundo, galera Caraca, velho Muito bom Aí Caramba Que foi hard, velho Do que você está falando? Isso é um quote From the Bible The prearranged password This man is the spy We have been looking for But, of course I will tell you everything They are gathering at the mother's tree Arvore e mãe? Uma feiticeira terrível Eles a chamam de Fada Morgana Acampamento que é bom nada, né? Nossa, dois acampamentos aqui É, galera Esse jogo ainda é mal otimizado, viu? É mal otimizado ainda Sabia Nossa, aqui vai ser muito complicado Tem muito cara, velho Fazer o seguinte, ó Já bloqueia ela ali Pode cegar o arqueiro E você aguarda para a próxima Eu vou ter que usar, mano Nossa, é muito personagem Galera Ferrou Tudo de uma vez, mano Hum Aqui a gente vai ter que jogar o fino Olha a armadura desse merda, cara É muita coisa Peraí Pensa, Knight Se eu vim aqui Boa Que meta cor? Toma Toma Pior que ele gastou, né? Caramba, velho No próximo Ferrou pra mim, viu? Nossa, moleque Nossa, galera Meu O raio Ele quebra muito a armadura Muito roubado, mano Pior que aqui Eu vou ter que atacar ele Não tenho o que fazer De novo? Ai, pena que eu não consigo Chegar em mais ninguém, hein? Se não Ah, ele também bate É, até que ele é forte, né? Agora ele vai tancar, hein, galera Ele vai ter que tancar, mano Se não a gente perde Ah, Knight Cura Moleque Aí sim, hein? Aí sim Muito bom Hum Dá um ataque, sai É o jeito Você, meu bem Vai pegar no meu? Então, peraí Troca ali, ó Suga nada, hein, cara Eu queria atacar ainda Boa 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 Ai Deveria ter usado Esqueci Assumam Aguenta 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 aí, gente Pode tankar aqui Pode tankar aqui Aqui nela Tem um arqueiro ali ainda Boa Passou Passou E cegueira E cegueira nele Morreu Tudo bem Boa Caramba Que hard, moleque Olha como esse jogo é mal otimizado Tá bem lento Isso Isso é um foco Idol Que é um Muito Réal Sight Deixe-me explicar Magia é uma força poderosa Que pervade nosso mundo Sorceria Witchcraft E até a liturgia sagrada Os Seraphim Usam essa força Oh, louco São dez Galera É, aqui é cura-vida E aqui cura a armadura E aqui cura a armadura Ah, mas ficam pertinhos Um do outro Não tem tanto problema, né Aqui tem ainda? Não Agilidade? Lógico, né No mais forte, né Essa é a árvore mãe? Tá, a batalha é por aqui Bem, já vai, né Já vai Esse é aquele chatão, né Então pode matar ele primeiro Bem, ele tá morto Hum, só pegou ali Aqui vai ser problema, hein Porque senão ele vai congelar Aproveita Não, peraí Deixa eu pensar Ai, meu Deus Ferrou, na verdade, aqui, hein Será que ele morre? Não Três Não vai morrer Nossa Não Que roubo Maluco Galera Eita 36 Que isso Ó Sinceramente Eu acho que Sinceramente Eu acho que aqui Eu não passo, galera Aqui eu não passo, não Ajuda Ajuda a bater lá, cara Olha Não, galera E ó O mais forte Tá ferrado Não poderia Aqui já era Só um milagre Aqui, mano Ahn Peraí Pensa, Knight Pensa Vou ter que ajudar Aqui, ó Não tem muito O que fazer ali Mata esse aqui Pelo menos E ela Ela vai tomar, né Ela vai tomar ali Eu acho Eu tinha que matar Esses magos aí, mano Brincadeira, cara Estunou Muito bom Tem que matar eles Eu vou ter que juntar aqui Pior que tem que jogar Bem na calma agora, cara Só que esse é o problema Ele tá sozinho aqui O Mordred O Mordred vai tomar tudo e vai morrer Ele não vai aguentar, mano Olha isso Que roubo Caraca, velho Que cagada Que cagada Ninguém praticamente atacou Ah, então vocês vão se lascar, hein, velho Ai Que merda Que merda Esses arqueiros, velho Tá de brincadeira Ele foi congelado Ele foi congelado Aqui Eu consigo fazer isso aqui, ó Pra mim fugir Aí Cega Esse aqui Como você tem bastante vida Vem pra cima Ah, estunado Cara Caramba Que complicado, bicho Ó, esse merda aqui Ah, tá de brincadeira Jogo Aí não dá Mata esse merda Que já era pra ter morrido Quantos turnos? Um turno vai ter que sair na próxima Se eu não tirar ele daqui Ele vai morrer Eu só vou tomar um ataque aqui, né Torcer agora, galerinha Porque tá complicado Ó, de novo isso aí Nossa Que hard, moleque Mordred Que isso, meu amigo Ele morreu, né Congelou Tá, congelou o inimigo Boa 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 Dei a volta por cima ali Que merda Toma E ainda posso congelar esse merda aqui, ó Ai, que porcaria, cara Esqueci dessa merda de novo Ataca ele Você vem ajudar aqui, ó Ai, consegue Ai, se pudesse atacar Consegue? Aê Merda Boa Boa Eu acho que dá, galera Eu acho que dá Sem perder ninguém Toma Você, meu amigo Você, meu amigo O maluco O maluco tá um monstro Que isso Toma 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 Você é a próxima É Quebra essa merda aqui Logo Boa Boa Galera Ainda passei Não acredito Caraca Toma Toma Ui Por um momento Eu achei que ia perder o jogo Caramba Ah, é? Ah, é? Ah, então vai ter continuação dessa história aqui, ó Vitória Nem preciso mexer nisso aqui então, né? Tipo, não vai dar em nada Eu acho que não dá em nada Tem relíquia aí pra nós? Relíquia? Opa Aí já ganhou o dia Excelente Aê Bem, finaliza, né? Bora Nível, nível e nível Ó, 19 É o que importa Mais ou menos Não é tão É, na verdade é 10 de armadura, né? É bom sim Ai Não Uma morte rápida Oferecer piedade É a mãe dele O louco Ha, ha Lady morrerá Não, você tá maluco? Prefiro perder lealdade, mano Você é louco Aqui pra ele Aumenta o dano Né? Pra você Que é bem Roubado A gente pode fazer também Ele ficar um tanque, né Cara Pode pegar essa aqui Agora Você, meu amigo Ganhou nível O magão Roubado Pode pegar aqui, ó Vamos, é Amplificar o dano de fogo dele O Mordred Vai ter que ficar curando E agora? Nossa Galera Secundária Será que é essa aqui? O problema é que não tem como jogar sem ele Nossa Que abalo Agora ferrou Eu peguei mais aqui Pera, 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 pera Opa Imunidade Nossa Eu não posso tirar? Puts, cara Não acredito, galerinha Mano Mano Pra ele Ia ficar perfeito Ele não é paralisado Como ele é tanque Cara Então coloca nele, né Não, nele não Na verdade Ele quer linha de frente Então pronto Vai Tá aí Pior que assim Ele está ferido Não tem como tirar ele, mano Porque se eu não colocar ele na missão Eu não consigo passar Olha isso Eu não consigo passar, galera Tudo bem Eu vou tentar fazer Mais uma missão com ele Em off Certo? E aí na próxima gameplay A gente vai para a missão principal Ok? Deixem um gostei então Compartilhem E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto